A gente está muito focado, determinado naquilo que foi passado para a gente do professor. É uma partida muito importante para nós, um jogo muito difícil, duro. Mas a gente sabe que a gente tem que dar o nosso melhor. E aqui dentro de casa a gente não pensa menos que uma vitória. Então a gente tem que entrar focado com humildade para buscar os três pontos que é tão importante para nós. Contamos com o apoio do nosso torcedor que, particularmente na Libertadores, também tem um gosto especial, não só para eles, mas para nós. E contamos com essa união, com essa energia positiva que eles nos transmitem dentro de campo. E nós nos preparamos, dentro do tempo que nós tivemos, para amanhã fazer um belo jogo. Respeitando muito o adversário, que é um adversário muito difícil. Todos são sabedores, mas sabendo que nós temos capacidades e competência para conseguirmos os três pontos. E aí